A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ¡MJILINA! NILIAm NILIA. you baby yaowned mo so a For a vida Florence Gamo bebeva ousi Morimejongwe Chéri Gamo e toqueteu Mamo e mamo le Ah Mamo e o filtese Sujotma Mimara Paraga Mamo e mami Rakeyu Mamo e mami Fale lom Muremami Bebe Sa balancé Allez Fale, 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 Fale Ha Ah Mon ami Bebe T'es a moi Je suis a toi Por la vie Mare 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 E vamos adecer Bebe, bebe Bebe, bebe Da Valtrecar